Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer o nosso vídeo de favoritos de... os tops de sobrancelha e pó, né? Então, vamos lá, vou começar falando de sobrancelha meio pela ordem de uso, ou pó primeiro? Não, vou começar falando de sobrancelha e depois a gente vai pros pós, tá? O meu top de sobrancelha é o mais curto da história, só tem três produtos, porque eu gostei muito deles e não tenho sentido, assim, grandes necessidades de outras propostas, assim, sabe? Então, pra ilustrar, começar o nosso top 3, né, sobrancelhas, a gente vai começar falando... Ah, antes, antes, vou pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui, me segue lá no Insta, sou de Makeup com 2 A's por lá também, tá bom? Muito obrigada desde já, todos os produtos que eu estou usando nesta maquiagem estão aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E agora vamos continuar, muito bem. Top 3 de sobrancelha, a gente tá falando da delineador para sobrancelhas da Pop, tá? Aquele de quatro pontas, que eu comprei lá na Florenza recentemente e eu gosto muito dele, cara, muito mesmo. Então, assim, top 3, certeza, não tem nem o que falar, né? Nosso top 2 vai ser a pastinha de sobrancelhas da Kiko. Eu tô muito impressionada com essa patinha, com essa patinha... Com essa pastinha, cara, muito impressionada, real, assim, sabe? Eu amei a cor, eu amei a textura, eu acho que você consegue fazer uma sobrancelha discreta, uma sobrancelha marcada, muito prático de usar. Tem bastante tempo, acho que tem uns 5, 6 meses que eu comprei ela, ela ainda tá na mesma textura. Foi a que eu mais gostei, assim, de pastinha de sobrancelhas, eu testei ela, testei a da Avon, também é legal. E testei a da Mari Maria que eu não gostei, mas essa daqui é a minha favorita de termos de pastinha de sobrancelhas que a gente tem aqui no Brasil, tá? Ela não é nacional, né? Ela é da Kiko, então ela é importada, né? Mas, ainda assim, ela é a minha segunda favorita, tá? E a minha primeira opção de todas, sem sombra de dúvida, é o Goof Proof da Benefit, que é essa canetinha que vem com esse ladinho de somar. Inclusive, é o que está na minha face no momento, e ele é esse lápis, na verdade, né? Eu amo, cara. A cor é perfeita, é super fácil, você consegue marcar, você consegue deixar suave, você consegue fazer como você quiser, e pra mim é a forma mais fácil de fazer sobrancelha, tá? No meu caso, ele não vai saindo ao longo das horas, assim, mesmo que eu encoste, por exemplo, né? A única pessoa que eu deito, assim, tipo, mesmo que eu deite na má e fique horas deitada nela, ele não sai, sabe? Então, assim, eu não sinto falta de fixar ele com gel ou coisa do tipo, pra mim ele super funciona muito bom, a minha cor é a 1, tá? De toda a minha cor da Kiko, eu não falei, né? Perdão. É a 1 também, o nome da Kiko se chama Lasting Eyebrow, tá? Gel. Tá? Minha cor é a 1, e a da da Pop, se eu não me engano, é a cor é a 1 também, ó. 1. Tudo 1, tá, gente? Eu sou bem loirinha, né? O meu loiro não é tão claro, mas, assim, pra ficar do jeito que eu gosto, acaba sendo sempre a cor 1, tá? E agora vamos falar de pó. Eu tenho 6, meus 6 pós favoritos, top 6, eu vou falar pra vocês a partir de agora. A gente começa, então, com um que tinha deixado de fazer parte dos meus favoritos, ele entrou nos meus favoritos quando ela lançou a base também dela, esse ano, a BT Skin. Então, eu estou falando do BT Powder, tá? Da Bruna Tavares. Se eu não me engano, mudou de embalagem, eu ainda tenho uma embalagem antiga, eu ainda tenho bastante dele. Nem tá aparecendo fundo, nem nada do tipo, eu fiquei muito tempo sem usar esse pó, porque, na minha opinião, ele é um pó de bastante cobertura e eu não gosto de cobertura muito pesada. Então, é muito, assim, é muito raro, depende muito da base que eu vou usar. A base que eu mais gosto de usar ele é a BT Skin, e ele voltou aqui pro meu top exatamente por causa dela, tá? Ela, pra mim, funciona muito bem com esse pó, eu gosto muito do resultado, por isso que ele tá aqui de volta. Então, top 6, mas pode ver que ele não tá entre os primeiros por isso, tá? Top 6, então, ele. Gosto, deixa a pele sedosa, o acabamento é lindo, fica super aveludado. Meu único problema com esse pó é ele adicionar cobertura, e como eu digo, eu gosto de cobertura bem leve. Então, é só por isso que ele não está mais pra cima, mas é sensacional, tá? É um pó muito bom mesmo, eu não sinto necessidade de comprar outros pós, sabe? Pra mim, ele já supre tudo. Aí, vamos pro nosso top 5, então, que é o pó de boca rosa Beauty, da Bia, eu amo. Eu gosto muito, ele só não tá entre os primeiros porque eu não sinto que ele tem um efeito soft focus muito presente, assim, sabe? Ele matifica, dá um pouquinho de cobertura, deixa bonito o acabamento, não estoura no flash, nada disso, mas... Ele não dá aquele blur que os outros que eu tenho dá, então... Só por isso que ele não está mais pra cima, mas eu amo, tá? É muito bom mesmo, de verdade, vale muito a pena. Se você gosta das coisas da Bia, quer experimentar o pó, se joga que você vai amar, velho. É muito bom, real. Gosto muito. Aí, o nosso top 4, é isso? 5, 6, vai. O nosso top 4, Bruna Malheiros Eye Powder. O meu já tá até vencido, na verdade, ele venceu no mês 10, mas ainda dá pra usar, ele não mudou textura nem nada. Tem bastante produto aqui porque eu uso... Eu uso muito pó, mas ainda assim, perto do que tem, não é muito, né? Então, assim, eu tenho ele desde que ela lançou, foi meu pó favorito por muitos e muitos anos. Hoje, ele só perde um pouco, muitos e muitos anos, não, por muitos meses, na verdade. Ele só perde um pouco porque ele não tem tanto blur, tá? Ele tem partículas de brilho bem fininhas e tal, que dá uma camuflada nas linhas de expressão e tal, mas ele não dá tanto blur e eu tenho optado por pós que me dão mais blur, sabe? E ele não é um desses, então por isso que ele está no meu top 4, né? É 4, tá certo. Então, a minha cor é a light, tá? A minha cor é a light e às vezes ele fica muito branco pra mim, ele não estoura no flash, mas às vezes ele fica com essa região mais branca pra mim do que eu gosto. Então, também tem esse ponto. Mas aí poderia ser ajuste de cor, enfim, eu digo mesmo do produto em si, sabe? Ele não tem esse efeito de blur que eu gosto tanto. Aí o nosso top 3, que não poderia não ser, não é mesmo? Laura Mercier, desde que eu comprei esse pó eu amei muito, assim. Confesso que eu comprei ele depois que eu comprei o Noctay em primeiro e aí ele não fez tanto assim, sabe? Não, um pouquinho antes, na verdade. Então, ele foi meu favorito por uns mesezinhos aí, até que o que, tá, depois foi lançado e aí ele, né, avassalou tudo. Ó, tem bastante pó, eu uso bastante, como eu disse, mas ainda tem bastante. A minha cor é a translucent, tá? É um pó muito bom, ele deixa um acabamento bem bonito, ele dá aquele acabamento bem aveludado. E ele tem bastante blur, assim. Eu gosto bastante, ele dura bastante na pele, tá? Então, pra mim, é um dos pontos que mais vale a pena num pó, é a durabilidade dele na pele. Então, em mim, pra vocês terem uma noção, ele segura, até quando eu uso óculos escuro aqui, assim, nessa região, ele segura bastante e quase não abre, sabe? Até abre, mas abre bem menos do que abriria se fosse o pó da Bruna Malheiros, por exemplo, ou da Bia, tá? Eu testei e ele foi um dos que mais funcionou pra mim. Então, top 3, tem que ser Laurinha Mercier, não é mesmo? Top 2, não poderia não ser. Olha, esse cara ali foi chegando de mansinho, entendeu? E conquistou a porra toda, de verdade. Estou falando de quem? Fenty Beauty, meus amores. Fenty Beauty, pó da Fenty Beauty, eu amei. Ele não estourou no flash, ele é cheiroso. Tem um cheirinho de bomba, ele é maravilhoso. Tem uma cobertura muito legal. E ele deixa um blur lindo, maravilhoso. Eu amo, 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 amo demais. Comprei a versão menor, confesso que me arrependo pelo tanto que eu gostei. Não me arrependo, por um lado, porque paguei mais barato. E me arrependo, por outro lado, porque eu gostei demais dele. Mas, enfim, vale cada centavo, tá? Realmente, vale muito a pena este pózinho. Eu estou apaixonada, minha cor é a Butter, tá? Se a sua cor for parecida com a minha, ele não fica esbranquiçado, ele fica perfeito. Ele não estourou no flash também, pelo menos na minha experiência. Não estourou e eu indico muito quando ele acabar, com certeza. Se não tiver nenhum outro pó melhor, vamos dizer assim, lançado, eu com certeza compro a versão grande dele que eu gostei demais. E o nosso top 1, não é segredo para ninguém que rufem os tambores, LF Pro. Não tem jeito, tá? Durabilidade, textura, acabamento, tudo, tudo ele. E o efeito blur é ele. O da Fenty Beauty, de todos os outros, para mim, é o que tem o blur maior, tá? Mas esse aqui, ele ainda ganha. O blur desse pó é surreal, cara. Ele tem um efeito blur. Eu estou com ele agora, mas eu fiz uma técnica diferente um pouco hoje. E eu acho que eu gostei, não sei ainda. Acho que eu gostei, mas ele é sensacional. Ele é muito sensacional, tá? Ele é muito bom mesmo. Absurdamente surpresa. Já usei um monte ele e, ó, ele não está nem na metade. Então, assim, top, tá? Muito top, real, assim. Indico com fervor mesmo. Não tem cheiro nem nada, tá? A minha cor é A1. O nome dele é pó finalizador. Um efeito aveludado. Realmente, o efeito aveludado tem um blur maravilhoso. Uma durabilidade fantástica. Ele praticamente, quando você usa essa região do seu lado e tal, óculos escuro, não sai quase nada. Sai muito pouquinho de você espalhar, respalhar com o dedo, assim, você já consegue pôr no lugar. Dura muitas e muitas horas. Top. A textura daqui fica quase imbatível e é muito maravilhoso, tá? O que eu tenho... Perdão. O que eu tenho da By Terry só não está entrando aqui no caso, porque ele estoura no flash. E aí, pra mim, é inaceitável. A essa altura do campeonato, a gente ainda tem pós que estourou no flash, não é mesmo? É só por isso que ele não está aqui, porque realmente ele estaria, com certeza, no meu top 3, provavelmente, tá? Porque ele é muito maravilhoso. E tem, eu acho que, o blur até maior do que o da LF Pro. O que me faz gostar mais do da LF Pro, na verdade, é o efeito aveludado que fica. O da By Terry não fica tão aveludado. Ele fica mais blur mesmo. Aí eu acho um pouquinho mais artificial. E como ele é branco, ele fica... Essa região fica bem mais clara, assim. Aí fica uma coisa meio panda invertido. Aí não soa, assim, um chegado, entendeu? Mas é só por isso, tá? Tirando isso, ele também é maravilhoso. E estes foram os meus favoritos de 2020 pra questão de pó e sobrancelhas, produtos de sobrancelhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de make-up com dois as por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui. Tchau.